Quando você vai montar um negócio, existem dois fatores que você tem que considerar. Existem vários, mas existem duas que pouca gente considera. O primeiro é timing e o outro é geografia. Então vamos lá, timing. Quando eu, em 2005, comecei a falar de marketing digital, gente, 2005, você lembra como era marketing digital em 2005? Você não lembra, porque não tinha, era mato, era tudo mato, não tinha nada. E eu estava lá, marketing digital, baladando no deserto. E o meu timing estava errado. Eu entrei muito antes no mercado. Hoje todo mundo sabe o que é marketing digital, as pessoas celebram marketing digital. Nossa, eu preciso de marketing digital na minha empresa. Em 2005, não tinha nada disso. Então o meu timing foi errado. Só que tem um outro fator também que é geografia. Quando você tem um negócio físico, você vai montar outro negócio em algum lugar, você tem que contar onde você vai montar. Então a primeira coisa é você entender o seguinte, onde eu vou montar o meu negócio? Onde os seus clientes estão? Essa é a resposta sempre. Sempre. Para quem eu vou vender? Para quem compra de você. O que eu vou vender? Aquilo que vende. Sempre essa a resposta. Conrado, qual o preço que eu vou vender? O preço que os seus clientes compram. É sempre isso. A resposta é sempre essa. Em cima do teu cliente, não é respeito de você. É respeito sempre do seu cliente. Onde os seus clientes estão? Bom, você vai montar o meu negócio. E agora imagina o seguinte, imagina que você não saiba exatamente, porque a pior maneira de você montar um negócio é você descobrir um ponto que esteja barato. Ah, aquele ponto comercial está ótimo, vou montar ali. Mas é que os seus clientes estão naquela região ali? Existe uma maneira de você descobrir onde montar o seu negócio. Aliás, se você é um franqueador, se você tem franquias, melhor ainda. Você vai descobrir da seguinte maneira. Bom, você já deve saber a maneira como o McDonald's monta negócios. Basicamente, se ele vai montar um negócio, se algum franqueado quer montar um negócio, fica uma pessoa na frente do ponto comercial, onde vai ser o novo McDonald's, que talvez seja ou não, com um contador de gente. Então ele fica olhando as pessoas e fica contando. Não, é um contador mesmo, é um negocinho que tem um botão que a pessoa aperta. Ele fica lá contando a quantidade de pessoas que passa por hora por ali. Ele fala, por hora passam tantas pessoas. Esse é um bom local. Por quê? Porque se passam tantas pessoas, um percentual disso entra no McDonald's, gasta tanto dentro da nossa franquia, e aí o retorno do investidor, do franqueado, é de tanto. E essa é uma maneira de se contar isso. Só que talvez você não tenha uma pessoa para ficar contando no Brasil inteiro. Então você vai fazer o seguinte. Existe um método, que é um método muito legal para isso. Vou contar uma história antes disso. Tem um americano que ele tem uma loja, ou tinha pelo menos, uma loja de guitarras vintage. Ele vendia guitarras, tá? Guitarras vintage. Ele vendia guitarras. E aí ele pensou o seguinte. Cara, como que eu vou descobrir quem é que gosta de guitarra? Posso anunciar no Facebook, pessoas que curtem bandas e tal. Mas ele não sabia direito como fazer isso. E aí ele pensou numa coisa. Bom, todo guitarrista tem paleta. Paleta é... Ou praticamente todos. É aquela coisinha que é mais ou menos desse tamanho, assim. Nesse formato aqui. Que o guitarrista pega e ele toca a guitarra com aquilo. Ok? Ele sola. Então é uma paleta. É uma coisa muito barata, de plástico, pequenininha, desse tamanho. É muito, muito barata. Então ele fez o seguinte. Ele passou a vender um pacote de... Eu acho que era de 100 paletas por 8 dólares. Eu não estou acervando os números. Agora eu estou puxando de cabeça aqui os números. E ele vendeu onde isso? No eBay. Cada paleta no eBay podia custar, sei lá, 1 dólar. Ele vendeu 100 por 8 dólares. Era muito barato. Era umas paletas mais baratas. O que é o eBay? eBay é uma espécie de mercado livre, só que nos Estados Unidos. Ok? Na verdade, é o mercado livre que é uma espécie de eBay no Brasil. Mas tudo bem, só para você entender. Então o eBay é o mercado livre dos Estados Unidos. Estados Unidos e outros países também. A Europa também, a Alemanha. E aí o que começou a acontecer? Tudo quanto é que o guitarrista que queria comprar paleta ia para o mercado livre, o eBay, e comprava as paletas dele, porque ela era muito barata. E com isso daí, ele fazia o quê? Ele mandava... Porque a paleta é uma coisa física. Então ele mandava as paletas. Com isso, o que ele conseguiu? Ele conseguiu um mapa de calor, ou uma mancha, que a gente fala. Imagina, pega os Estados Unidos, ele estava indo nos Estados Unidos inteiros. E ele começou a descobrir o quê? Ele começou a descobrir onde, nos Estados Unidos inteiros, que tinha a maior incidência de pessoas comprando as paletas dele. Agora, vamos juntar então o nosso ponto aqui. Imagina que você... Vou usar o mesmo exemplo que eu usei em um outro vídeo que eu já gravei, que é de uma loja de vinhos. Imagina que você vá abrir uma loja de vinhos. Quem gosta de vinhos... Quem bebe vinhos, né? Tem o quê como acessório para beber o vinho? Um dos acessórios é aquele corta-gota. Na verdade, tem um acessório que é um anel que você coloca na garrafa de vinho, que tem uma espuminha aqui dentro. E quando você coloca o vinho no copo e você tira e você volta a garrafa de vinho, uma vez sobe uma gotinha aqui. E a gotinha pode escorrer e manchar sua toalha. Então tem um anel que fica aqui em volta da garrafa de vinho, chama corta-gotas, isso. E que a gota é absorvida por aquela espuma que fica aqui. E aí, mesmo que a garrafa tenha uma gotinha que escorra, corta-gotas, segura-gotas, não mancha a toalha. É uma coisa barata, muito barata. Você pode comprar na China. Você pode comprar no AliExpress, um negócio desse. É muito barato. Digamos que você vá abrir uma loja que vende bolsas, por exemplo. Então, mulheres compram bolsas. O que você poderia oferecer muito barato para uma mulher que tem uma bolsa? Imagina que você ofereça aqueles cabides de bolsa para a mesa de restaurante, que é um negócio que fixa na mesa e tem um cabidezinho aqui. Então a mulher simplesmente fixa na mesa, coloca aqui em cima da mesa e pendura a bolsa aqui no cabide. O que é muito barato também? Você pode comprar isso no AliExpress de novo por R$1, R$2. Digamos que você vá montar um pet shop. Pessoas que têm pet, cachorro, gato. O que você poderia oferecer para uma pessoa que gosta de cachorro, gato, pet? Imagina que você ofereça um pingente para colocar um cordãozinho de patinhas de cachorro. Porque ter um pet e amar o pet é um estilo de vida. Ela fala, eu amo o pet. E aí ela passa a usar aquele pingente que tem patinha de cachorro, como um pingentezinho mesmo. Você vê, por exemplo, com um cordão, no AliExpress, no AliBabá, esses pingentes custam R$0,40 de real. Não é nem de dólar. R$0,50 que seja. Agora você tem o seguinte. Qual é a ideia? Você tem um público. Você tem um negócio que você vai montar. Porque você já montou já, mas você não sabe onde exatamente você vai montar. Se você já montou, você vai descobrir onde está o teu público. Você vai poder montar em outro lugar. Mas digamos que você não montou ainda. Você tem simplesmente uma ideia de negócio e você sabe o que é o teu público. Digamos que você vai montar um pet shop. E aí você pode comprar, mandar vim de container lá do AliExpress. Manda vim tipo mil, cinco mil pingentes. Você vai anunciar no Facebook muito barato. Muito barato é tipo R$1. Meio que já incluíram o frete já. R$1. Compre pingente de patinha de cachorro por R$1. Por exemplo. E você vai começar a vender isso. E você vai anunciar dentro da tua cidade. Que é onde você vai montar. Ou no Brasil inteiro. Se você for um franqueador. Se você quiser montar uma franquia, mas não sabe onde. Agora imagina que você vai começar a vender isso no Brasil inteiro. E você está bancando isso. Porque você quer saber exatamente onde tem pessoas no Brasil. Ou na sua cidade. Tanto faz. Vamos pegar a cidade que é melhor. Mais fácil. Então você tem a tua cidade. E você vai começar a criar um mapa de calor. Quer dizer. Você tem aqui um mapa da tua cidade. E você vai descobrir o seguinte. Nesse bairro aqui tem muita gente comprando. Nesse outro bairro tem muita gente comprando. Aqui nessa região tem muita gente comprando. Porque você vai enviar isso para a casa das pessoas. E se você vai enviar para a casa das pessoas. Você tem o CEP das pessoas. E você pode. Tem muito programinha que faz isso. Você pode simplesmente descobrir um pontinho por CEP. Programa de e-commerce. Tem muito programa que faz isso. Então você vai entrar com todos os CEPs. E você vai fazer um mapa de calor da tua cidade. Onde que tem as áreas mais vermelhas. Ou seja. Onde as pessoas estão comprando mais. E aí você vai descobrir onde montar o negócio. Que é no meio de uma área vermelha daquelas. Se você for um franqueador. Você vai fazer isso. Só que você vai fazer isso no Brasil inteiro. E você vai descobrir onde tem oportunidades para se montar uma franquia. E depois disso. Obviamente. Você vai pesquisar. Naquela região que tem uma área vermelha grande. Onde que estão os concorrentes. Onde que tem competidor aqui. Então você descobrindo onde que o seu cliente está. A geografia. E onde que os seus competidores estão. Você vai descobrir onde estão as reais oportunidades. Que são. Os locais onde tem um mapa de calor. Onde tem uma área quente. A área vermelha. E que tem menos competidores. Se você vai montar um negócio. Pense antes em onde você vai montar. Não monta em qualquer lugar. Só porque você encontrou um ponto barato. Só porque você encontrou um lugar que parece bom. Não. Você vai montar onde o seu cliente está. E você vai descobrir onde o seu cliente está. Vendendo algo muito, muito, muito mais barato que o mercado. Mas eu vou perder dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Na realidade você vai comprar uma pesquisa de mercado. Ao invés de você contratar uma pessoa para ficar contando pessoas. Num ponto comercial ou uma rua. Você vai comprar uma pesquisa de mercado. Que é a melhor pesquisa que tem. Porque primeiro. Você vai pegar um público que já é comprador. E esse público que já é comprador. Ou seja, já comprou alguma coisa. Já colocou dinheiro lá. Boleto, cartão, tanto faz. E você vai descobrir onde esse público está. Onde ele está. Porque de repente você tem um local que você acha que é bom. Mas na realidade aquele público não é comprador. Ou então aquele público ali tem muitos competidores. Ou se tem algum competidor ali que já domina o ambiente inteiro. Então primeiro você vai descobrir os locais. E você vai descobrir as oportunidades. E depois de você vai pesquisar se aquilo é a melhor oportunidade ou não. Você vai ranquear quais são as melhores oportunidades. Então com isso daí. Você consegue saber exatamente onde você monta o teu negócio. Espero ter ajudado você. Você vai montar negócio. Tomar muito cuidado. Porque o Brasil é um ambiente hostil para se montar negócios. Então espero ter ajudado você a abrir um pouquinho a sua cabeça com relação a como que você consegue fazer um negócio dar certo no Brasil. Não me apresentei, mas o meu nome é Conrado Adolfo. E se você quiser acompanhar meus conteúdos, é só você seguir meu canal do YouTube, Instagram, etc. Ok? Então é isso aí. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.